Independentemente se terminou em primeiro ou segundo, eles vão botar lá quem teve o melhor desempenho. O primeiro pega o quarto, o segundo vai pegar o terceiro com o melhor desempenho. Não tem disputa de pênalti, semifinal é ida e volta, jogos de ida e volta. Quem tem a melhor campanha joga por dois resultados iguais, né? Ou uma derrota e uma vitória com a mesma diferença de gols. Os três piores vão para aquela disputa da repescagem, né? Dois caem para o módulo 2, um se salva. Do quinto ao oitavo disputam o troféu em confidência. Te agrada essa fórmula, Sulimano? É uma fórmula que foi debatida no arbitral ainda do ano passado e agora vai ser mantida. Pelo menos fizeram agora essa definição que se aconteceu o que aconteceu neste ano, vai ser o que está escrito no campeonato, né? Tem várias coisas que estão escritas, aquele detalhe, várias que estão escritas, todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Então, é que o campeonato mineiro possa ser sim agora com esses clubes, já nessa disputa. E a federação também já está pensando em outras coisas. O presidente falou de fazer uma análise nos estádios onde vão ser disputadas as partidas e, claro, com o VAR em todos os jogos. Detalhe, uma coisa que vai impactar também na disputa desse campeonato mineiro é que, dia 19, nós teremos o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, teremos o primeiro sorteio e isso pode impactar principalmente na preparação do Atlético para a sequência. Você falou dos estádios, né, Sulimano? Só uma informação também, né, André e Adriano, que o Itabirito vai jogar no Independência. Ele já anunciou essa semana justamente porque o campo da Usina Esperança, onde ele jogou no módulo 2, não teria ainda tempo hábil para colocar VAR, para ter a estrutura que a federação pede. Por isso, o Itabirito vai jogar no Independência e vamos ver como vai ser a campanha do Gato do Mato lá, né? É o Itabirito que é estreante na competição, né, na elite do futebol mineiro. E aí, o que chama atenção? Das duas equipes que disputam, nove estão no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, ó, em 2024, Atlético e Cruzeiro na Série A, o América na Série B, na Série C a gente tem Tom Bense e Atletique, na Série D, o Democrata de Governador Valadares e Patinga, Pouso Alegre e Vila Nova. Isso faz, Adriano, com que o nosso campeonato fique cada vez mais forte, podemos dizer assim? Sim, na última semana, no último meio de campo, o Cruzeiro estava ali em cima da linha. Bom, ele já caiu do lado da Série A, pelo menos. E mais um detalhe, o Vila vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem também? Isso faz com que o campeonato fique mais forte também e que os clubes se desenvolvam. Mas, por exemplo, o Itabirito, a gente fez uma transmissão juntos dos jogos do Itabirito. Não teve ainda tempo, a federação não deu a estrutura necessária. Ele que não vai ter o tempo de se adaptar e ter o custo, seria por causa disso. Não seria por causa da federação em si, seria por causa do Itabirito, porque o campo é pequeno ainda e não tem condições de colocar a VAR. E o custo também seria muito alto, o projeto do Itabirito. É jogar esse ano no Independência, a opção secundária é Nova Lima por causa da distância, Itabirito. Nova Lima é uma distância curta. E aí depois, em 2025, jogar o módulo 1, se a equipe permanecer no campo do Esperança reformado. Sim. Bom, o campeonato, o Sulimar disse, né? VAR em todos os jogos. E a federação já orientou aos árbitros cartão para quem chutar bandeira de escanteio que tem o escudo da equipe. Já está orientado o que não é para chutar bandeira. O campeonato vai começar no dia 24 de janeiro, previsão que ele acabe no dia 6 de abril.